Muito além da balança e do que reflete no espelho, por trás de uma imagem e da sua imagem existe uma história que precisa ser entendida e respeitada. Eu não sei se você sabe, mas a nossa autoestima é composta de alguns pilares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Desde pequenos nós vamos recebendo informações, opiniões, crenças sobre quem nós somos. Ouvimos frases sobre o que acham de nós, sobre as nossas características, sobre a nossa personalidade e tudo isso vai ficando muito registrado na nossa mente e formando a nossa opinião sobre o que chamamos do nosso corpo e das nossas características. Eu vou te dar um exemplo. Se você, desde cedo, ouviu que você é bonito e capaz, a chance é muito maior de você crescer e se ver como um adulto com essas características. Você consegue se lembrar de frases e afirmações que você ouvia lá na sua infância? Tente perceber se elas têm relação com a forma com que você se vê hoje. Um ponto importante é que aquilo que sempre ouvimos sobre nós é a parte fundamental na nossa crença sobre quem nós somos, ou seja, não veio do nada a opinião que você tem sobre a sua imagem. Pensa um pouquinho. Você acha que sabe definir a sua autoimagem? Eu vou te ajudar de forma bem simples e rápida para a gente definir o que é isso. Basicamente, a autoimagem é o seu espelho interno que reflete aquilo que você pensa, sente e vê sobre si mesmo. Faz sentido? Eu vou te contar algumas características importantes da sua autoimagem. Primeiro, uma boa autoimagem está vinculada com a realidade, ou seja, ela não é nem pessimista, nem otimista, mas sim realista. Você consegue ser realista com aquilo que você pensa e sente sobre si mesmo? Ou você costuma nem pensar sobre isso e aceitar tudo o que falam sobre você? O segundo ponto super importante é que ela é fundamental para diversas tomadas de decisão que você terá na vida. Por exemplo, dependendo da maneira pela qual você se percebe, é provável que você vai procurar um determinado tipo de profissão e quando você estiver trabalhando, você vai se portar de determinada forma, porque você aprendeu a lidar assim com as situações. Percebe a importância de definir super bem a sua autoimagem? Lidar com as crenças e encontrar uma forma saudável de se perceber e conviver com essa imagem? Eu vou te fazer algumas perguntas para te ajudar a refletir um pouco mais sobre isso. Como você se definiria? Isso que você pensou agora sobre você tem te ajudado ou te impedido de buscar os seus objetivos e sonhos? Você já se sentiu paralisado ou sem ânimo por ter uma percepção muito negativa sobre você? Outra reflexão super importante é o que você tem falado sobre o outro? O que você tem falado para o seu filho, para o seu amigo, para o seu irmão? São afirmações que vão ajudá-lo a ser uma pessoa mais confiante ou o contrário? Às vezes nós esquecemos que o que nós falamos tem um poder muito grande na formação da autoestima do outro. Faça essa reflexão e se permita, se necessário, ressignificar aquilo que você reflete no seu espelho interno. Você tem uma história que explica muito o porquê você se vê de determinada forma, mas você não precisa ficar refém dela. Você pode aprender a se ver de formas diferentes e consequentemente se permitir ter experiências e pensamentos que te trarão muito mais felicidade e saúde emocional. Me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado sobre a sua autoimagem ou já tinha pensado que aquilo que você fala pode ajudar ou prejudicar a formação da autoimagem do outro. Eu espero ter te ajudado a refletir um pouquinho mais sobre esse assunto. Um beijo e eu te vejo no próximo Chai Terapia. Música